Galerinha, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, que vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, é uma surpresa, assim, incrível, mas todo mundo sabe esperando por esse momento, e esse momento, eu, eu, sou grávida, eu, vou, mas você nem esperou, como eu fazer personagem da Globo? E depois, conta que é trollagem, cara, mas agora já foi, eu vou mostrar pra galerinha, galerinha, ó, não tem nada, só tem gordurinha, né, tuto? É, gordurinha, eu, não estou grávida ainda, tá, hein, o que nós viemos mostrando aqui, é relacionado a bebê, né, que é o que? Galera, é o seguinte, não estou grávida, não é uma brincadeirinha, ainda não tem um neném nessa barriga, mas já temos o quarto do neném, gente, a gente já tem o quarto do neném, né? E até o aniversário mesmo Sim, gente, acontece que, quando a gente morava na outra casa, a Totô usava esses cômodos aqui, ó, só o berço aqui não, né, porque não era de meio berço, né, não era bebê, né, filha? Então, tudo que está aqui no quartinho, a gente já montou o quartinho do bebê, porque era tudo da Totô, então a gente comprou tudo novo pra Totô, que sorte, hein, cara? Continua com sono a nossa modelo Coloca nos comentários aí, o que a gente faz com uma pessoa que está com sono, quais são as maneiras de acordar uma pessoa, as tácticas de acordar uma pessoa Bota aqui que eu vou fazer com ela Então, gente, bora mostrar o quartinho de neném que já está pronto pra vocês Vai deixando o like, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações Ó, quem dá like eu vou acordar, então dá muito tempo Ó, aqui tem a porta, gente, vamos mostrando Isso daqui é uma coisinha que faz parte dos Isso aqui é um criadinho do conjunto do quarto, então eu não sei o que vai fazer, mas ele está ali porque não tem lugar Como o bebê não tem ainda, não está pronto, então está ficando ali, mas eu acho que eu vou tirar ele daí, né, Totô? Eu vou tirar e fazer alguma coisa com ele, porque aí não está cabendo Bebê? Cucu, dadá! Que linda você é, cara? Ele está bem basicão, tá, gente? Porque é só mesmo o kitinho da Antonella lá Então ele só enfiou Ele abre e tem um monte de coisa do outro lado ali dentro Aqui temos uma cama, ó É uma cama, gente, tipo assim, pra quando a mamãe está com o neném Ai, chorou, vou dormir aqui, dorme aqui junto com o neném, sabe? Aí a gente... E eu durmo... Ó Aqui! E tem um embaixo pra visitas, então... Mamãe, não, tipo, vai que o bebê está chorando e eu estou com medo de dormir sozinho Você dorme aqui, eu aqui e o bebê Sim, gente E o papai O papai está ali lá, deixando lá no quarto dele, né? Não, ó, quando tiver um bebê, gente... Ai, o bebê vai dormir ali Aí ele chorou demais, a mamãe está cansada Eu vou dormir aqui, a Totôzinha vai dormir embaixo Eu não vou querer ficar sozinha com o neném Eu vou querer que você me faça companhia E como que faz o neném rir? E daí, isso aqui eu comprei quando era o quartinho da Donela Ai, já sei Eu tenho uma foto que chegou esse dia de recordação Vou deixar aqui, ó Ó, fotinha do quarto da Totô Ô, gente, e daí tudo isso aqui já tinha no quartinho da Totô quando era o bebê Então eu não vou comprar novo, porque é tudo branquinho, sabe? Branquinho, então se for menino ou menina, dá pra usar, porque é neutro E daí, essa caminha eu comprei E o joguinho da cama, ó, esse daqui rosinha, que fofinho Era esse joguinho de flor E a gente colocou o Adam, Tonela, ó E daí ali, vai um lençol Isso, medita bastante antes de você ter um irmão Na hora que você tiver um irmão, você não vai nem conseguir... Eu não estou meditando O que você está fazendo, então? Estou meditando Pra ser uma menina Pra o quê? Pra ser uma menina Você quer uma menina? Então tá bom Deusinho vai te ouvir Essa caminha lá abre Ai, saia da Rafinha, da boneca Ó, aqui tem essa cortina linda que a gente mandou fazer Esse quarto tá tudo branquinho, neutro Então, o que vai mudar quando vir um bebê vai ser a decoração Tipo, quadro, bichinhos, tananã, cor E aqui, a gente tem esse guarda-roupa, ó Que era da Totô também, tá, ó Não sei se vocês lembram Os vídeos... Ai, da Totô Ali tem uma gaveta com coisinha dela, bebê Não sei se vocês lembram quem assiste os vídeos deles do início, ó Esse aqui era no quartinho dela, na casa Na casa velha Ela usava esse guarda-roupa, mas ficou muito pequeno Vira aí pra nós ver quantos você tá medindo, vai Um e dez, galera Aumentou, abaixa aí Um e dez Ela tá medindo, sai, ó Um e dez A altura da Totô E esse aqui ela usava, só que ele ficou pequeno Olha o tamenzinho É muito pequeno Aí por isso que a gente optou de comprar coisinhas pro quarto novo dela E esse aqui colocar aqui Ó, aqui tem uma cômoda A Totô Quando chá de bebê Aqui o último ensaio Olha a barrigona Imagina, gente, um outro bebê Isso Enfim, aqui tem uma baguncinha Aqui temos a Rack Olha lá, a Rack Olha lá, então ela deixou Ó, caiu roupa, gente É vida real E aqui temos o berço, gente Só que a Totô não dormiu nesse berço Porque quando a gente montou o quartinho dela A fotinha que vocês viram lá Era na casa dos meus sogros Então era esse quartinho montado bonitinho Mas ela nunca dormiu nesse berço Acho que foi uma vez só E a gente tem um mini berço Eu vou tentar achar a foto Um berço bem pititigo, assim, ó Parece de boneca Eu tenho um vídeo Vou botar aqui o vídeo Da Kate A Kate deitadinha no berço E daí a gente só usava esse berço pequenininho Do lado da cama Porque daí eu dormia no meu quarto E ela ficava do ladinho no berço Mas aqui, em casa Eu quero que o neném durma aqui, ó Porque daí o quarto é confortável Eu posso deitar ali Eu posso deitar aqui E a porta é pertinho, ó Quer ver? Aqui tá o banheiro Ó, aqui é o banheiro da Totô Aqui é o meu quarto E aqui já é o quarto da Totô Então tá tudo muito próximo Em breve eu vou fazer um tour nesse quarto, né, Totô? Porque ele não tá pronto ainda Em breve vai ter um tour Nesse quarto! Ai, gente, então é isso, ó Temos um tapetinho aqui Esse tapetinho era o quarto da Totô Eu quis colocar porque é neutro também Ó, cinza Quem entra nesse quarto não sabe, ó Se é um quarto de bebê de menino ou de menina Porque tá tudo branquinho Bem fofinho, ó Hein? Você tá ansiosa pra ter um irmãozinho? Bem, quer contar pra galera? Irmãzinha Irmãzinha, gente Ela quer uma irmãzinha Mas eu falei que o papai do céu Ele escolhe o que é melhor pra gente, né? Às vezes pode ser menino Ela vai gostar também, né? Dormiu, gente Então esse foi o nosso quarto, né? Você acha que tá bonito? Vem de um cacetado Quarta de novo, produção Sete a bonita Sete a bonita Gente, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho Mamãe não tá grávida ainda Mas esse é o quartinho, tá? Tá preparada pra trutar fraude de cocô? Mamãe, mas eu não sei como você vai contar Sabe por quê? Vá comando a corda E a gente tá atrasada E o neném chora, chora E o papai tá trabalhando Nossa senhora Hein, tu tá preparada pra trutar fraude? Eu tô babando Vem aqui, meu amorzinho Ela vai me ajudar tanto Se tiver um outro neném, né? Isso vai dar nada É isso, espero que vocês tenham gostado O aniversário tá chegando O aniversário tá chegando Precisa gritar Eu tô muito animada Quem tá animado aí? Deixa o like, tá animada? Quem quer ver vídeo de meu aniversário Dá muito like Muito like, muito, 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 muito 70 mil 70 mil likes 40 likes Caraca, muito like Então é isso, tá chegando o aniversário do Tom Espero que vocês tenham gostado de mostrar o quartinho Mesmo que não esteja pronto Não tenha nada Nem esteja grávida Mas eu acho legal vocês verem, né? Porque a gente tá planejando bastante A gente tá bem feliz com isso E aí? Espero que vocês tenham gostado E esse bebê que nem existe ainda Ele vai ver no futuro esses vídeos, né? Toto, o quanto ele é desejado Quanto a Toto quer, né? Ter um irmão, né? Que tanto que você tá feliz, filha? Quando eu tiver um bebê? 40 mil, 70 mil 40 e 60 mil Nossa, muito feliz, né? E você? Eu tô muito igual você, então Então é isso Tchau, tchau pra vocês Até o próximo vídeo Me inscreva no canal Tchau! O Manu vai te demorar O Manu vai te demorar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí